Em 1967, a imprensa livre de Los Angeles publicou essas palavras de advertência Vocês estão segurando uma geração que não será detida Vocês declararam ilegal todo o evento, reunião e dispositivo que consideramos importante e que vale a pena Mas não podem parar as mãos do tempo e não podem deter os ventos da mudança As origens da rebeldia cultural da Revolução Francesa até o século XX Estava acontecendo um fenômeno incrivelmente complexo naquela mistura de boêmios sociais e psicodélicos Em um nível que possivelmente jamais tenha acontecido na história mundial Boêmios, beatniks, hippies, punks, ativistas e hackers em seus papéis na construção da contracultura Eu não sou contra a sociedade, sou contra normas e regulamentos idiotas que são criados sem uma razão aparente Além da beligerância por parte dos antigos que já não deviam cair nessa Tempos de rebeldia, aqui no Canal Curta